DJ LUCAR BEAT E você sabe se não dá memória Que eu sou querendo te ver Porque eu não adoro Acho que é o sonho que você Não sabe as paradas que é com... Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube E hoje eu tô aqui de novo pra fazer aqueles vídeos que eu sempre faço, né? Que é quando eu chamo minha namorada pra tentar responder algumas coisas Um daqueles vídeos é onde eu vou lá e dou um cashzinho pra ela, né? Conforme ela vai acertando as perguntas aí Tá, mas quando que eu vou ganhar? Sim, cão A cada pergunta que ela acertar, ela vai ganhar 10 fotos Na verdade não é pergunta, é foto, né? Eu tô aqui com 10 fotos de 10 carros Ah, meu Deus do céu, amado É o quê? Quando ela acertar um carro ou a marca do carro Pode ser o nome ou a marca Quando ela acertar, ela vai ganhar o 10 E são 10 carros, então vai dar 100 reais Não, e isso se ela acertar os 10 carros, as fotos Não, mas aí você só pega o carro difícil, isso é muito mal Que difícil, é um carro importado que todo mundo tem que saber, é direito de saber, tem que saber, saber É um carro difícil aí, não vale É o seguinte então, meus cria Toda vez que eu vejo algum carro assim, eu falo pra ela Ó amor, que ela é tal carro Porque eu gosto de carro Não, onde que nós vemos os carros desde aí, meu filho? Só que ela, ela não presta atenção Não, mas onde que nós vemos os carros desde aí? Não, de foto, de filme, na rua Não, de foto, de filme, não Alguns a gente vê na rua, eu já vi Então eu tô aqui com as 10 fotos e vamos começar com a primeira Essa aqui é fácil, facinho, facíssimo Faciote Com a foto número 1 Aqui é a foto número 1 Audi Lembrando também que ela só tem uma tentativa, beleza? Então ela falou... Acertei? Não, não acertou Isso aqui é uma BMW, velho É uma M4 BMW M4 Não, vai, tem que ser 3 tentativas, filho Negativo, negativo Tá moscando? Ai meu filho, vai pro próximo Perdeu 10zão e eu acho que esse era o mais fácil Vou pro próximo aqui Agora o segundo carro Esse aqui, mano Vai tomar banho, velho Quem que acerta esse... Primeiramente, todos os carros que tá aqui Qualquer pessoa sabe pelo menos 3 carros dessa lista Não E, mano, são carros fáceis, mano Eu nunca vi na minha vida Acho que os gurizada aí vai acertar os 10 Tá, vai Esse daqui Nunca vi na minha vida, pode pular Nunca viu? Velho, esse aqui é um Bugatti, mano Bugatti Nunca ouvi falar Já ouviu sim Falar, já ouviu Já ouvi falar, mas nunca vi falar Mas então Eu sempre falava Olha, esse aqui é um Bugatti, cara Mas nunca prestar atenção Ah, vai, próximo Então vamos pro próximo Próximo carro Ah, não 3 tentativas, cara Não, 1 Tem que ser 3 Tem que ser 3 O carro... Não, é uma tentativa Eu que tô pagando, então eu quero pagar muito Vai ser 3 Uma tentativa Ah, vai ter muito Então pensa de responder O carro... Calma aí É, o carro de número 3 Ferrari Ferrari Certeza? Ó, esse aqui tá na cara Por causa do símbolo da Ferrari aqui na frente Não, não é porque tá na cara Mas eu já ganhei 10 reais Não, você já... Eu já ganhei 10 reais Você já ganhou 10 reais Mas como que você acertou que você quer uma Ferrari? Você já sabia? Não, eu acertei pelo modelo do carro Geralmente é desse jeito Ah, e lembrando que vai ter... Pode... Que pode ser que esteja mais de... De um carro da mesma marca Mas de... Carro diferente Mas da mesma marca Por exemplo, tem vários carros da Ferrari Ah, é... Tá comigo E é pra eu não me dar uns 10 reais? Não, você já ganhou Você já ganhou uns 10 reais Ah, vai Agora vou... Calma, deixa eu escolher Vamos pro carro de número 4, velho Isso aqui tá fácil Rapaz... Esse aqui eu direto mostro pra ela Mustang Ô, caralho, acertou Eu achei que era falar Camaro É um Mustang Eu falei pra vocês, mano Eu vou falar pra vocês, velho Eu vou falar pra vocês Ele é boca aberta demais Eu não vou falar o porquê Mas ele é boca aberta Por quê? Porque você é boca aberta Não, é porquê que você acertou Porque você é boca aberta Ah, que... Vai pro carro Agora que eu vi Não Não Foi erro seu Tá escrito Mustang Foi erro seu Negativo Foi erro seu Tá escrito Mustang Bem na placa do carro, velho Ó, ó Tá escrito Mustang Bem na placa do carro Não valeu não Eu não tinha visto isso Não, mas foi erro seu Eu não posso fazer nada Eu não tinha visto isso Tem reais já Vai pro próximo Não, deixa eu ver isso Não, o Ferrari não tem nome Negativo, ó O Mustang não valeu Que eu mosquei mesmo Ó, deixa eu ver os outros Se os outros têm alguma coisa escrita Meu filho, é culpa nem minha Você foi boca aberta Eu ganho meus 10 reais Não Ó, na moral Ó, o Mustang, mano Eu dei mole na hora de escolher a foto Ó, comenta aí nos comentários Se vale Se valeu ou não valeu Mas eu acho que não valeu Valeu sim Porque o erro foi seu Negativo Mas ela tinha que acertar o nome Não, mas valeu porque o erro foi seu Mas ela tinha que acertar Os nomes, mano Mas valeu porque o erro foi seu Não, você é louco Não, vamos pro... 20 reais Vai pro próximo Você é louco? 10 O Mustang foi por enquanto Tá em análise Análise Ó, calma Vou te mostrar Vamos pra foto de número 5, velho Ai, isso aqui tá zico, mano Aí Pensa bem, velho Não sei Ferrari? Não, velho Esse aqui é um Condzzeck Condzzeck, eu nunca vi esse nome na minha vida Condzzeck, meu Deus Vamos pro carro de número 6 Ah, esse aqui Sei lá Que ela vai acertar Deixa eu dar um nome Não tem como ver nada escrito, não Eu acho que não É, não tem nada escrito, não Pega no celular, vê aí Não tem carro com nome igual, né? Ó, pode ser que esteja Carro da mesma marca Mas carro nome, o carro só tem o nome Então eu vou falar que é Ferrari Não, velho Você falou que tem igual da mesma marca Não, mas eu não falei que seria esse, ué Aí você tá indo na emoção, né? Só porque o carro é do mesmo jeito que uma Ferrari Que uma Ferrari Não, calma aí que você já errou Esse aqui você já errou Você falou Ferrari primeiro Não, 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 não Porque foi erro técnico Então qual que é? MacLari MacLari? É Errou também Isso daqui é uma Lamborghini, velho Lamborghini Lamborghini Eu ia falar Lamborghini, mas eu fiquei com medo de errar Mentira, você ia até esquecer esse nome Agora esse aí é a MacLari Ó, caralho Eu nem mostrei Eu ia mostrar agora aqui, ó Acertei? Eu acertei? Eu acertei? Eu ia mostrar agora o carro de número 7 Ela nem viu e já falou agora é uma MacLari Acertei? Acertou, uma MacLari, velho 30 conto já aqui? Na verdade é 20 que o Mustang tá em análise Não, tá não 30 conto Isso daqui é uma MacLari em P1 Tá, vai pro próximo Agora vamos Eu também falo direto desse carro pra ela Fala direto desse carro pra ela Agora vamos pro carro número 8, velho Deixa eu ver se tem alguma coisa que... Ah, não vai ver nada Ô, eu já falei desse carro pra você direto Tá, pão da liga Toma, velho GTR É o quê? GTR Ah, não Não valeu também Dei, bora Cara, você é muito boca aberta, velho Ó, ela tá malanda 40 reais Negativo, negativo Ela tá malanda Ela tá dando zoom E tá vendo aí, ó 40 reais Calma aí, deixa eu dar o fogo Não, mas o erro foi seu Eu não quero nada a ver com isso, não Aí, ó Ela tá malanda, gurizada Tá malanda Ela tá dando zoom E tá vendo aí a marca do carro, ó Não tá valendo não Mas eu acertei dois sem ler Negativo, dois Eu acertei dois Qual que você acertou? O que era a Ferrari e a McLaren Esse você acertou Mas o Mustang e o Nissan GTR você tá roubando Você não vai mais poder dar zoom na foto não, tá? Vai pra próxima Porque isso aí não vai ser dar zoom pra saber Eu não vou saber nada, velho O seu O Mustang e o Nissan GTR tem análise Que ela tá malanda aqui Ela tá esperta demais Tá análise Ó, deixa eu até ver se isso aqui não tem nada escrito, né? Vamos pro carro número 9 Você viu daqui ainda, tinha escrito e você não viu Vamos pro carro de número 9 Aí Gente, eu sei o nome desse carro Juro que eu sei o nome desse carro Eu também sei Cara do céu, velho Cara, eu assisti uma editora e pensei que tem esse carro direto Ela fala o nome dele Como que é o nome desse carro, velho? Ah, o nome eu sei, mas eu não vou falar Ó, fala aquele que tá na ponta da tua língua Vai ser a série Ponta da minha língua pra eu errar? É Coitado Olha, eu tô até pro mundo, não Calma, deixa eu pensar Tá Ô, é só 10 anos, velho Olha como você pensa aí, eu vou dormir aqui Tem direito a pesquisa? Negativo Não, mas não é pra saber o nome do carro Negativo Quem pesquisa? Só pra você pesquisar de estar fluente Ela fala Ah, é o carro Não Não, aí ó Foto de número 9 Pô, esse aqui tá facinho, gurizada Você é louco Ô, até a minha avó serve esse aqui, mano Rapaz É top, hein? Caralho, como que eu lembro o nome de carro? Ó, chuta logo que depois desse falta só um e eu não tenho outro Deixa eu fazer uma pesquisa Não, negativo, negativo, negativo Não tem pesquisa não Não tem pesquisa não Você tem que acertar agora Ah, não sei Eu não lembro? Então, sua resposta não sei Não vai nem tentar, né? Peraí Ah, eu não lembro Vou chutar o Lamborghini É o seguinte Então, ela acabou chutando o Lamborghini E esse carro daqui é uma Porsche Puta, caralho, caralho Eu escutei essa menina falando o nome desse carro um milhão de vezes Qual que eu não lembrei É uma Porsche, mano É uma Porsche Puta merda, cara 911 Agora vamos pro carro de número 10 Último carro dessa lista aqui Lembrando que se você quiser mais vídeo desse aí Tipo, por exemplo, os carros brasileiros Hã? Aí você... Carro brasileiro é fácil Ah, então, então Mas aí eu escolho os aí Que eu vou começar a escutar Vou começar a botar uma bolinha preta no símbolo, né? Porque ela é malandro Ah, vai Qual foto é? Carro de número 10 Esse aqui tá fácil também, velho Ô, não vale ver se tem... Não tem nome, cara Não tem nome mesmo não Ah, eu não sei O da Porsche tá valendo porque eu lembrei quando você falou Negativo Ué, mas você não acertou na hora Não, mas eu sabia que carro era Você chutou Lamborghini Sabia que era, mas não sabe o nome Ó, última chance Eu acho que tá Land Rover Land Rover Land Rover Gente, esse daqui é um Rolls Royce Rolls Royce Mas desculpa Gente, esse aqui ó Nunca escutei pra Land Royce Rolls Royce Rolls Royce Rolls Royce lá em Bogueira Gente, esse aqui é um Rolls Royce Um dos carros mais caros aí do mundo aí, hein? E eu vou saber o que é Rolls Royce Pois é, pois é Então gente, o total ela acertou Ó, na verdade ela acertou dois Que foi a McLaren E o... qual que é o outro? McLaren E a Ferrari Ela acertou a McLaren e a Ferrari Os outros dois ela deu o nome Mustang E... leu também o Nissan GTR Então ela foi malandrona aí nessa parte Não leu o nome Hummm... Então ela acabou aqui com o Vintão Com 50 reais Ela acabou o vídeo hoje com o Vintão, gente Porque próxima vez Vê se ela não fica muito na cara, né? Também deixar aquela ali Agora ela fica assim, ó Isso é longo, né? Não, eu também Se eu não falasse nada Eu tinha ganhado 40 reais É, eu vou fazer com os carros brasileiros depois E vou tampar o símbolo assim Eu vou fazer o trem bem mais feito aí Porque... Pra não ter que... Né? Então é isso aí, galera Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Porque nós soltamos vídeo toda semana aí E se você perder Perdeu Então é isso aí, galera Fica com o vídeo Deixe seu like aí Deixe nos comentários aí O que você achou do vídeo Tá legal? Tá paia? É isso aí, mano Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau, tchau.